Dispensar clientes para crescer? Como assim? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica com a gente! Olá, aqui é a Kerlin da Solusione Contábil e hoje eu estou aqui com o meu sócio Altair Alves. Tudo bom, Altair? Tudo bem, Kerlin? Olá, pessoal! Tudo bom? Então, Altair, é isso. A gente estava comentando sobre principalmente empresas prestadoras de serviço que muitas vezes é necessário dispensar alguns clientes para crescer. É isso mesmo? Então, Kerlin, a gente estava conversando sobre esse ponto e é um ponto extremamente relevante para a gente discutir, para ajudar empresários, que o nosso objetivo aqui é levar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento e tentar encurtar a curva de aprendizado das pessoas que nos assistem. A gente sabe que na prestação de serviço, o nosso maior objetivo, principalmente quem tem venda recorrente, é que você deixa o cliente o mais tempo possível dentro da tua empresa, pagando os honorários e contratando o seu serviço. Só que chega o momento que você tem que fazer algumas avaliações, tá? Uma delas, dentro dessas avaliações, uma acho que a principal avaliação é qual é a relação que você tem emocional também com esse cliente da tua equipe, com essa pessoa, com essa pessoa, com esse cliente que está te contratando. Por quê? Porque se o cliente não valoriza o teu trabalho, se o cliente está sempre reclamando, sempre dizendo, falando mal da tua empresa, se relacionando com uma relação doentia, né, com seus funcionários, seus colaboradores, como que ele está afetando a tua empresa? Porque, assim, a gente vê muito que, às vezes, o colaborador, ele reclama, ele fala, olha, eu detesto atender esse cliente. Como é que você detesta atender um cliente? Que tipo de atendimento você vai dar para essa pessoa? Sim, exatamente. Então, essa é a primeira avaliação. Segundo, será que esse cliente dá lucro? Porque tem muitas empresas que mantêm um cliente pensando que ele dá lucro, né, e ele, às vezes, não dá lucro. Ele é tão, ele suga tanto da tua empresa, ele exige tanto no atendimento que, às vezes, ele não dá lucro. Se você for calcular, realmente, todos os custos envolvidos no atendimento desse cliente, pode ser que ele não dê lucro. Não vale a pena manter. Não vale a pena manter. Às vezes, você mantém porque você fala, esse cliente é grande, ele me ajuda a pagar o custo fixo dessa empresa. Mas você sabe que ele não dá lucro. E, às vezes, você ainda não está com caixa suficiente para dispensá-lo naquele momento, né? Sim, pode acontecer de você, como eu te falei, né, você é obrigado a ter uma estrutura para manter o atendimento da tua empresa que, às vezes, ela está, por algum momento, desequilibrada. Ou seja, você precisa manter mais funcionários para atender toda a gama de serviços que você tem, porém, alguém ali está ocioso. Mas você é obrigado a manter aquela pessoa para entregar, mesmo com uma padaria. Se você chegar na padaria e não tiver pão, pode parecer que não é nenhuma padaria, né? Então, você precisa manter aquilo ali. Então, se você, mesmo que você venda pouco pão e venda os outros produtos bastante, você é obrigado a manter o pão e é obrigado, teoricamente, manter o padeiro. Então, acho que a visão que a gente tem de empresa, principalmente na prestação de serviços, é avaliar se aquele cliente valoriza o teu trabalho. Se ele valoriza, se ele é um promotor ou ele é um detrator. Porque, assim, às vezes você está com um cliente que, além de não gostar do teu trabalho, além de não querer pagar pelo que vale o teu serviço, ele ainda fala mal da tua empresa lá fora. Então, será que vale a pena ter essa pessoa como cliente? Eu acho que tem que ser avaliado e, de repente, é muito melhor você dispensar esse cliente do que ficar preocupado apenas com o faturamento. Verdade. Nossa, obrigada, Otair. Excelente dica. Se inscreva, então, no nosso canal e até o próximo vídeo. Até, pessoal.